Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. O temporal que atingiu o estado na madrugada desta sexta-feira causou grandes volumes de chuva, especialmente no noroeste, na região central do estado. Em Ijuí e Cruz Alta, um vendaval derrubou árvores. Em Santiago, foram quase 80 milímetros de chuva em apenas duas horas. Na capital, a chuva começou após as sete horas da manhã. De acordo com o Metroclima, o monitoramento mostra maior incidência de raios na região dos bairros Itapuã, Belém Novo e Belém Velho, na zona sul de Porto Alegre. As fortes rajadas de vento, combinadas com a chuva, causaram transtornos no aeroporto Salgado Filho. Um voo da TAM, vindo de Brasília, demorou 30 minutos para pousar devido ao mau tempo. Desde a madrugada, duas chegadas foram canceladas e cinco foram atrasadas. E agora falamos da região central do estado. As fortes chuvas que provocaram enchentes históricas neste ano motivaram um projeto da Universidade Federal de Santa Maria, que pretende monitorar essas tempestades. De forma experimental, estão instalados até a próxima segunda-feira, na cidade, equipamentos móveis para controle meteorológico mais preciso. Detalhes da reportagem da TV Campus. O grupo de modelagem atmosférica da UFSM, ou GRUMA, instalou unidades móveis de monitoramento de tempestades no campus da Universidade. Essas chuvas fortes que nós tivemos nas últimas semanas, acompanhadas de muito granizo, são exemplos de fenômenos de curta duração, que para serem adequadamente monitorados, precisam de estações meteorológicas que consigam registrar dados variáveis meteorológicas, como temperatura, pressão, vento, a cada um minuto. A rede convencional, operacional, que nós temos no país, ela não é adequada, ela não foi concebida para esse fim. Essa iniciativa, esse projeto, visa justamente mostrar o quanto a gente ganha ao registrar fenômenos meteorológicos, registrar dados meteorológicos, em uma frequência mais alta, a cada um minuto. Essa rede móvel vai nos permitir deslocar ela diariamente para regiões mais propícias de tempestade. Isso quer dizer que nós podemos capturar um número maior de dias de tempestade, porque nós podemos deslocar a rede para onde as tempestades estão. A instalação das unidades é uma parceria da Universidade Federal de Santa Maria com o Instituto Federal de Santa Catarina. Essa estrutura aqui, ela é feita para carregar até, são cinco estações, onde temos tripés com sensores, com data log, que é onde recebe esses dados. Então, essas estações acabam fornecendo para nós um grande acesso para pesquisa. A instabilidade começa aos poucos a se afastar do Rio Grande do Sul. Em Porto Alegre, a chuva é fraca. A máxima chega aos 29 graus. Em Novo Hamburgo, a máxima é de 30. Chove em pontos isolados. O litoral norte tem pancadas de chuva ao longo do dia. Faz 27 graus em Tramandaí. Para quem está procurando uma vaga de emprego, hoje é o dia de ir até o centro de Porto Alegre. Até às 5 horas da tarde, no Largo Glênio Pérez, acontece a nona edição do ABRH na Praça. O evento da Associação Brasileira de Recursos Humanos disponibiliza vagas de emprego e estágios, recebe currículos e oferece oportunidades de qualificação. Daniela parou no lugar certo. Ela quer voltar o quanto antes ao mercado de trabalho. Tanto vagas efetivas como vagas temporárias. Estou buscando todos os setores. O que vier é lucro, ainda mais agora no final do ano. Esta empresa de recursos humanos oferece vagas de trabalho temporário. Hoje a gente está com 200 vagas temporárias para Porto Alegre e litoral. A gente trabalha com contratação entre um temporário de seis meses, três a seis meses. Hoje os salários variam bastante, profissionais de todas as áreas. Na mesa do Sistema Nacional de Emprego, a relação de oportunidades é para um público variado. Cursos profissionalizantes para adolescentes também são ofertados. As oportunidades que existem exigem qualificação profissional. Então são duas questões que estão sendo muito avaliadas nesse processo. A qualificação da pessoa que busca a vaga e exatamente o número de vagas, que também já está bem reduzido. Esse feirão de oportunidades de trabalho funciona até às cinco horas da tarde no Largo Glênio Pérez, em frente ao mercado público. Música, teatro, dança e vários espaços para debater as questões raciais fazem parte da programação da Semana da Consciência Negra e a ação antirracismo na Câmara Municipal de Porto Alegre. O evento foi aberto hoje pela manhã. E nesta 31ª edição do evento, a Câmara reforça a importância da cultura negra e presta homenagem aos griôs. Os griôs são mestres populares e contadores de histórias que ajudam a preservar os costumes e as crenças das comunidades afro. A cultura negra esteve presente na abertura do evento com a apresentação do grupo de dança Afro Estúdio Oriente Brasil e a distribuição de doces por baianas. No saguão da Câmara, já está aberta a visitação à exposição João Cândido, a luta pelos direitos humanos, criada pelo projeto Memória da Fundação Banco do Brasil em parceria com a Petrobras e a Associação Cultural do Arquivo Nacional. A mostra reúne 18 painéis de fotos e textos sobre o gaúcho João Cândido Felisberto, principal líder da Revolta da Chibata. No domingo, a programação segue na Sociedade Recreativa Os Comanches, com a apresentação teatral na quadra da entidade. Mapa da violência aponta que o número de homicídios de mulheres negras no Brasil aumentou 54% entre 2003 e 2013. O país tem uma taxa de 4,8 homicídios para cada 100 mil habitantes. Nedir foi casada por 14 anos e sofria violência doméstica. Descobriu que a mudança no comportamento do marido era causada pelas drogas. Acabei muitas vezes da morte, porque eu fiquei machucada hoje, fiquei com uma lesão na minha mão, que ele me lesionou na minha mão, só fica um monte de lesão, né, até conseguir sair, vai conseguir sair. Com cinco filhos para cuidar, tomou coragem e terminou a relação. Eu saí de uma gaiola, né, estava presa, parecia que tudo que eu fazia não estava bom. Eu ia trabalhar com a cabeça perturbada, porque eu trabalhava de cozinha, ia trabalhar com a cabeça perturbada, chegava em casa perturbada, não conseguia, não tinha jeito. E aí fui indo, fui para o recurso e consegui, né. Hoje faz nove anos que eu nem vejo mais ele. A história de Nedir não é um caso isolado. Segundo o estudo da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, o número de homicídios de mulheres negras aumentou mais de 50% em 10 anos. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil tem a quinta maior taxa de homicídios de mulheres. Por dia, 13 são assassinadas, 50% dos crimes são cometidos por familiares e 33% por parceiros ou ex-parceiros. Segundo a secretária adjunta do povo negro, as mulheres negras sofrem discriminação também no atendimento médico, o que contribui para o aumento nos índices de óbitos. Conforme o Ministério da Saúde, 60% da mortalidade materna ocorre em mulheres negras. Um negro chega num espaço, ele não é bem atendido, ele provavelmente não vai voltar. E é isso que nós não queremos. Nós queremos que ele seja bem acolhido, que ele seja bem atendido e que ele retorne. Visto que nós temos doenças que acometem mais os negros. A anemia falciforme é uma delas. Para a presidente do Instituto África América, a população negra fica mais exposta à violência, por viver ainda à margem. As políticas públicas são recentes e é necessário um período para que os resultados sejam efetivos. Vivemos ainda numa sociedade que lê o outro pela cor da pele. E aí, nessa leitura, ela vem excluindo. E essas políticas públicas, as cotas, o Estatuto da Igualdade Racial, as reparações, as ações afirmativas, elas são políticas novas, dispositivos que estão entrando a recém-pauta na agenda para dialogar com essas amenizações de violências. Em Porto Alegre, o Centro de Referência da Mulher é um dos mecanismos no enfrentamento da violência. Em quase três anos de atuação, já atendeu mais de mil mulheres. A Lei Maria da Penha e o trabalho dos centros são fundamentais no apoio às vítimas. Aqui em Porto Alegre, no nosso Centro de Referência, o nosso óbito é zero. Nenhuma das mulheres que foram a óbito eram do nosso Centro de Referência, passaram pelo serviço da Prefeitura. E essa é a nossa bandeira e é o nosso motivo de todos os dias querer mais e mais melhorar a vida das mulheres nessa questão da violência. E a gente tem feito um trabalho bastante importante. E a Lei Maria da Penha, sem sombra de dúvidas, veio para nos dar um super upgrade. Em um dos debates de ontem, na Feira do Livro, Maria Rita Kell falou sobre o conformismo e a violência na sociedade brasileira. De acordo com a jornalista e psicanalista, a classe média brasileira tem a sua parcela de responsabilidade pela situação atual do país. Em um bate-papo com o público, a psicanalista Maria Rita Kell abordou os reflexos da ditadura militar brasileira nos dias atuais. Para ela, o conformismo da sociedade é responsável por parte da violência que o país vive hoje. Principalmente uma classe média que não é diretamente vítima da violência, que a violência mesmo, para valer, acontece nas classes mais baixas. Eu acho que nós somos muito conformados com a violência, fomos conformados com a violência da ditadura, mas acho que o conformismo também gera violência. Porque você não enfrenta o conflito, que às vezes pode ser difícil, é uma disputa, tem riscos, mas você não enfrenta o conflito no sentido político, não de bater no seu vizinho, né? Você não enfrenta o conflito e a insatisfação vai borbulhando, borbulhando e gera violência. Integrante da Comissão Nacional da Verdade, instalada em 2012 para apurar graves violações de direitos humanos ocorridas no período militar, Maria Rita avalia como os crimes praticados pelo Estado foram tratados. Só que o Brasil foi o único país que anistiou igualmente os presos políticos, que tinham que sair da cadeia, etc., e os militares. Como se fossem crimes da mesma espécie. Quer dizer, crimes de quem estava combatendo e se arriscando para combater o Estado ilegítimo, porque era ditatorial, e crimes de agentes do Estado que mataram, torturaram, gente já rendida, já presa. E continuamos falando da questão da segurança aqui no Canal Aberto. Estamos recebendo o secretário da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, Vantuir Jacini. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Marcelo. Bom, esta semana foi aprovada pela Assembleia Legislativa a questão do projeto de lei, a PL dos desmanches. O que é esse projeto e o quanto ele pode contribuir na questão de segurança aqui no Estado? Sem dúvida que é uma lei de grande importância. Porque, primeiro, ela vem regulamentar uma lei federal que trata desse assunto. derroga a lei estadual. E quando, então, fizemos a proposta do projeto de lei, nós colocamos uma inovação, que é a destinação administrativa daquelas peças encontradas irregulares nos desmanches. Então, esse é o foco. Por quê? Pela atual forma de se trabalhar, o delegado faz a apreensão e, pelo volume do desmanche, ele não tem como levar para o depósito. Não cabe do depósito da delegacia. Por isso, ele deixa como depositário fiel aquela pessoa que teve as peças apreendidas. Nós temos, no Rio Grande do Sul, mais de 1.500 desmanches irregulares. Ora, esses desmanches irregulares, temos informações que a eles destinam-se os veículos roubados em Porto Alegre e também no Estado do Rio Grande do Sul. Assim, a lei vai permitir que nós façamos um enfrentamento à receptação. E via enfrentamento à receptação, estaremos também enfrentando o roubo de veículos. Então, pode contribuir para a redução do roubo de veículos nos Estados. Com certeza, essa é a nossa expectativa que decida significativamente na redução do roubo de veículos nos Estados. O secretário, existem operações exclusivas para tentar desarticular quadrilhas nessa questão de roubos de carros, também assaltos, etc. Estão sendo preparadas? Sim. Todas as modalidades de crimes estão sendo enfrentadas, principalmente o crime organizado e aquele crime que mais impacta a sociedade, que são os crimes contra a vida e o patrimônio. O crime de tráfico de drogas e seus crimes conexos, como homicídio, roubo, latrocínio e outros, impacta muito a sociedade. Agora, são crimes que dependem, primeiro, de todo um levantamento de inteligência policial. E essa inteligência policial, ela acontece de maneira sigilosa. Portanto, só depois que toda essa parte é levantada, é identificada, é que se realizam as operações policiais propriamente ditas. Recentemente, realizamos meia dúzia de operações em cima do tráfico de droga e de lavagem de dinheiro desse tráfico de droga de grande sucesso. Estamos preparando outras. Secretário, existem outros desafios para a Secretaria de Segurança para este ano, 2015, finalizando? Nós temos um planejamento estratégico do Estado com várias políticas em seus eixos. Esse enfrentamento, ele fica um pouco prejudicado decorrente da situação financeira do Estado. Entretanto, nós vamos executando com os recursos existentes de pessoal e de material. O que está previsto na questão de segurança agora, planejamento do verão? Existem algumas operações já planejadas? Sim. Nós temos um planejamento a cargo da Brigada Militar para aqueles corredores onde está o grosso do comércio para que todo o cidadão gaúcho possa fazer suas compras com mais tranquilidade. Então, uma operação específica para o mês de dezembro. Também temos a operação verão para dar uma tranquilidade maior para todos os banhistas durante o verão. E vai compreender, então, salva-vidas, policiamento preventivo, policiamento repressivo e também a atuação da perícia. Operação Golfinho, no caso. É a operação do Golfinho, chamada Operação Verão e que está sendo coordenada pelo vice-governador do Estado. Está confirmado, então, para este ano. Bom, a secretária, a respeito dessa possibilidade do efetivo da redução da Brigada Militar em virtude de brigadinos indo para a reserva e se aposentando. Existe uma perspectiva para 2016 ou para os próximos anos aí? É, nós temos um concurso já com efetivos aprovados para fazer o curso de formação, tanto da Brigada quanto da Polícia Civil. E em 2016 eles serão chamados. Tanto da Polícia Civil quanto da Brigada Militar existe a possibilidade de serem chamados. Certamente serão chamados durante o ano de 2016. 2016, então. Sim. Está certo. Secretário, também tivemos a questão dos acontecimentos na Vila Cruzeiro, né? Esses acontecimentos foram pontuais aqui em Porto Alegre. Existe algo já, existe uma operação de segurança, de fortalecimento de segurança aqui na região da Vila Cruzeiro, aqui no Bolsa da Tereza. Elas devem continuar, devem se proceder. Nós, decorrente destes fatos aqui da Vila Cruzeiro, outros na Restinga, outros no Rubemberta e de outros bairros, nós constituímos uma força-tarefa composta pelo Batalhão Especial e pelo Batalhão pelo Regimento de Cavalaria. E essa força-tarefa, ela realiza um policiamento itinerante. Aonde estiver acontecendo o crime, ela vai estar presente. É um policiamento de recobrimento, ou seja, já existe o policiamento rotineiro. Por cima desse policiamento rotineiro, vem esse policiamento de recobrimento. Ele vai passando de bairro em bairro, enfrentando todas as questões, levantadas pela inteligência. E assim, em alguns bairros, eles vão ficar um determinado tempo, em outros, outro tempo, de modo que essa força-tática, ela é itinerante, vai se movendo em vários bairros e dentro das 24 horas de trabalho. Secretário de Segurança Pública do Estado, do Rio Grande do Sul, Vantuiro Jacinto. Secretário, agradecemos muito a tua gentileza, a tua atenção com o canal aberto, com a TV. Eu que agradeço essa oportunidade de poder dar algumas explicações sobre o trabalho da segurança pública para dar a tranquilidade ao gaúcho. É certo. Obrigado, secretário. Se você quiser estar livre, cuida-te dependendo que achar uma chaça em teu ovo, ver uma flor em tua casa. Se não... Tchac, tchac! Tchac, 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 tchac! A sociedade de novos protestos e caminhoneiros do Rio Grande do Sul, a Polícia Rodoviária Federal tenta garantir a circulação e a segurança nas rodovias do Estado. Ontem à tarde, agentes da Força de Choque da PRF fizeram um treinamento em Canoas. Um grupo de 40 homens simulou ações com o uso de um helicóptero e gás lacrimogênio para dispersar manifestantes que bloqueavam uma rodovia. Segundo a PRF, a força de choque só pode atuar quando não houver mais qualquer possibilidade de negociação ou existir ameaça à vida dos próprios manifestantes e ocupantes de veículos. A força de choque da Polícia Rodoviária Federal já foi demandada em praticamente todos os estados da União, colaborando em diversas situações em que houve interrupção de via, bloqueio, apoiando em reintegrações também, e está à disposição, como já participou, de todos os grandes eventos até o momento. Este ano, a força de choque da Polícia Rodoviária Federal atuou durante protestos de caminhoneiros que bloquearam rodovias federais. E o nosso assunto agora é economia. O preço do combustível não para de subir. E aí, para quem tem carro flex, sempre vem aquela velha dúvida, álcool ou gasolina? Na reportagem da TV Cachoeira, vejo os prós e contras desses combustíveis na visão de um especialista e também dos consumidores. Nos postos de Cachoeira do Sul, o preço do combustível varia bastante. Uma diferença de 30 centavos por litro, dependendo da bandeira. Para saber o que realmente vale a pena, tem um cálculo bem fácil de fazer, né? Que é só pegar o valor do etanol, no caso hoje, no caso do valor do etanol, e divide ele por o valor da gasolina. Se o resultado for abaixo de 0,7, compensa o etanol. Acima de 0,7, continua sendo a gasolina. Uma conta rápida. Se neste posto o litro do etanol custa R$ 2,97 e a gasolina comum R$ 3,59, dividimos os valores. O resultado é 0,82. Isso significa que o motorista que quer economizar deve abastecer com gasolina. Mesmo que o cálculo diga que é vantagem abastecer com gasolina, esse motorista prefere a opção de maior durabilidade do motor. E esse é álcool também. Bem mais vantagem. Mas, na realidade, cada motorista tem suas teorias. A gasolina é desativada? Gasolina. Porque a gasolina não tem tanta água igual ao álcool. Segundo este gerente, o difícil com a venda do etanol é conseguir manter os custos. Tem uma variação muito alta. Se for olhar do início do ano para cá, ele aumentou em torno de 50%. Geralmente, tem postos que aqui dentro de Cachoeira já optaram por não trabalhar com álcool. Mas para aqueles que pensam na vida útil do motor e no meio ambiente, o técnico esclarece. O etanol tem um grau de pureza bem maior. O carro tem maior desempenho. Claro, o consumo é um pouco maior. Mas, porém, ele mantém as peças internas do motor mais limpa. E não traz tanto malefício ao meio ambiente. E é bom preparar o bolso também para as festas de fim de ano. Os produtos para a sede de Natal e o Réveillon estão mais caros. Os detalhes na reportagem da TV Fevalho. As festas de final de ano já estão chegando. E com elas, os gastos extras. Faltando um pouco mais de um mês para o Natal, será que as pessoas já começaram a planejar o quanto vão gastar? Nós viemos até este supermercado, em Novo Hamburgo, para descobrir o que não pode faltar na ceia do brasileiro. Então, Jefferson, o que não pode faltar na ceia de final de ano? Natal, para mim, representa, não é presente, né? É comunhão e família, né? E a tradicional ceia, né? Um peru, um chester, né? Compras que estão ficando mais caras para o consumidor. De acordo com uma pesquisa divulgada pela Agas, a Associação Gaúcha de Supermercados, os preços dos produtos típicos, como panetones, perus e espumantes, estão 8,5% mais caros do que no ano passado. O que faz com que os supermercados projetem o crescimento nas vendas em 1,2%. Então, consumidor, prepare-se. Porque, em média, o gasto previsto vai ser maior do que R$ 340,00 para a confecção da ceia. As dicas dos especialistas e economistas são as dos velhos métodos de economia. Procurar por produtos mais baratos e ficar atento às promoções. Mas não dá para gastar, digamos assim, em torno de R$ 50,00 por presente, essa coisa assim, e comprar o que precisa para sair. As pessoas têm que procurar, né? Que sempre tem um desconto, alguma coisa assim, em conta, né? Não dá para ir na primeira, não. Cenários macroeconômicos e políticos do Brasil para 2016 foram tema de um seminário em Porto Alegre. Promovido pela Fundação CE, o evento teve como palestrantes alguns dos mais conhecidos economistas do país. O diplomata e ex-ministro de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Samuel Pinheiro Guimarães, falou sobre os impactos do cenário político na economia do país. Por exemplo, na política, para decidir se vai haver um novo imposto. Isso é decidido politicamente no Congresso. Todavia, este novo imposto afeta as atividades econômicas. Então, digamos, os setores que se sentem atingidos favoravelmente, desfavoravelmente, se imobilizam politicamente. O economista Roberto Padovani, que participou da implantação do Plano Real, afirma que os países emergentes devem enfrentar dificuldades em 2016. E o Brasil não vai escapar dos efeitos negativos desta conjuntura global. Então, quando você tem economias como a Europa, Estados Unidos indo bem, e economias periféricas, emergentes, patinando, isso significa que a capacidade de países como o Brasil atrair capital, atrair investimentos é muito menor. Portanto, o que a gente vai sentir é um crescimento menor também no Brasil, e principalmente uma puxada no dólar, uma puxada longa. Esse movimento que a gente tem visto de alta de dólar, vem de 2011 para cá e deve continuar. Já para esta professora de economia da USP, a política de ajuste fiscal do governo deve se manter, mesmo diante de uma eventual troca de comando no Ministério da Fazenda. Ela também projeta a estabilização dos preços internos e a queda da inflação, mesmo com o dólar permanecendo em patamares elevados. A continuidade da inflação num nível tão elevado quanto a gente terá esse ano, dependerá de, dependeria de você ter uma economia muito aquecida, com uma pressão muito grande sobre importação, num contexto de dificuldade de recursos externos, que desvalorizasse ainda mais o câmbio, e aí produzisse. Mas eu acho que a gente não vai ter esse fôlego, a economia deve retrair, então acho que a inflação fica aí mesmo por conta da desvalorização cambial, porém sem passar aí a casa dos 6%, eu não acredito que passe muito disso no ano que vem. Chove forte nesta sexta-feira em Castilhas do Sul, na região da Serra. Os termômetros marcam 26 graus. O norte gaúcho tem pancadas de chuva com trovoadas. Em Passo Fundo, a máxima atinge os 28. Faz 28 graus também em Ijuí, no noroeste, onde ainda há condição para a temporal. Veja daqui a pouco. A ação arrecada brinquedos para crianças e comunidades carentes. E em instantes, mesmo com o prédio finalizado, unidade de pronto atendimento de Cachoeira do Sul não tem data de inauguração. Apoio House On, a Home Store 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 Vasta de Santa Cruz do Sul no centro do estado e dá lugar à nebulosidade. Há possibilidade de curtos períodos de sol, faz 30 graus. Em Santa Maria, a máxima é de 29. A previsão é de predomínio de nuvens. Assim como em Cachoeira do Sul, onde a tarde vai ser quente, faz 32 graus. Pronto há quase um ano e meio, o prédio da unidade de pronto atendimento de Cachoeira do Sul, região central do estado, ainda não tem previsão de inauguração por falta de garantias financeiras do governo federal e estadual. É o que você acompanha agora na reportagem da TV Cachoeira. O prédio da UPA já está concluído há quase um ano e meio. E segundo a Secretaria Municipal da Saúde, inclusive com todos os equipamentos e materiais necessários para o funcionamento já adquiridos. Mas nada disso pode ser mostrado. A diretora da pasta, Andréia Porche, nos recebe, reitera a recomendação e apenas a recepção da UPA pôde ser filmada. A unidade, que possui capacidade para até 150 pacientes dia, prevê atendimentos com dois médicos, equipe de enfermagem, serviço de raio-x, laboratorial e de observação com até oito leitos. Será uma unidade intermediária entre os postos de saúde e o hospital. Um serviço como a UPA para um município como Cachoeira do Sul com certeza vai trazer um grande ganho em termos de saúde. Nós vamos ter o atendimento para as urgências, para as emergências, uma retaguarda para esses pacientes aqui que vai ser muito importante. Há um mês do final do ano, a expectativa mesmo é de que a priorização do projeto de emergências do governo federal talvez aconteça em 2016. Esperança existe. No momento, a inauguração da UPA está na mesa de negociações com o governo do estado. A gente tem que ver a negociação em termos de valores, porque o custo de uma UPA é muito alto. Não basta apenas a gente ter a estrutura, os equipamentos, a gente precisa dos recursos humanos e dos insumos. E isso demanda uma grande quantidade de recursos financeiros. Mas o município, sim, tem o desejo, tem o anseio da abertura da UPA para o ano que vem. Para muitas instituições que garantem acesso à saúde e outros direitos à população, a solidariedade é um dos recursos mais importantes. Mas são tantas as necessidades que, às vezes, até mesmo ela falta. Duas das entidades mais conhecidas dos gaúchos passam hoje por situações distintas. Enquanto o Instituto da Mama coleta os cabelos doados para pacientes em tratamento quimioterápico, o Asilo Padre Cacique faz um apelo para receber alimentos e remédios e poder atender os idosos. Uma das metas de 2015 de Fabiane era cortar e doar o cabelo. Nada fácil para quem tinha o cabelo pela cintura desde a infância. No outubro rosa, mês dedicado à conscientização sobre o câncer de mama, ela finalmente fez a doação. O desapego é um pouco mais difícil, mas a ação que está por trás disso traz felicidade e traz coragem para cortar e doar. Assim como ela, muitas outras mulheres de todo o Estado doaram cabelos nas unidades do Senac. As mechas foram trazidas hoje para a sede do Instituto da Mama do Rio Grande do Sul e vão virar perucas para as mulheres que perdem os fios por causa da quimioterapia. O Senac, então, há bastante tempo vem participando em todas as unidades, mas neste ano nós definimos, então, através do nosso programa Equilíbrio, fazer um movimento de todas as unidades, um movimento corporativo, digamos. E conseguimos, então, arrecadar mais de 200 mechas. Eu passei há 19 anos atrás, usei peluca do imama e eu posso dizer o quanto é importante para a estima da mulher. Até porque diariamente nós recebemos aqui várias mulheres e a gente observa no semblante delas quando elas entram e a diferença é quando elas saem já ou com a peruca já na cabeça ou com a satisfação de saber que no dia seguinte elas vão usar essas perucas. Mas se sobra solidariedade no Instituto da Mama, outra instituição emblemática no Estado carece de doações. Está difícil garantir o café da manhã do seu Pedro, de 84 anos, no Asilo Padre Cacique. É que os ingredientes estão começando a faltar. Para garantir a alimentação dele e de outros 150 moradores, são 100 litros de leite e 15 quilos de açúcar por dia. Quase tudo vindo de doações. Aconteceu um fato novo, né? Que a gente, infelizmente, foram as nossas enchentes que atingiram toda a região metropolitana, o Estado como um todo, né? E, obviamente, a população se voltou mais a esses desabrigados, essas pessoas que são ilhadas hoje, que é muito triste. Mas, como consequência, o asilo fica sem receber bastante doações, tanto de alimentos, como de medicamentos, de roupas. Sem novas doações, a direção da casa calcula que os mantimentos devem acabar em 15 dias. O estoque de produtos de higiene, limpeza e fraldas geriátricas também já está no fim. A casa precisa ainda de medicamentos simples, como A, S, dipirona e omeprazol, que podem ser comprados sem receita. Tudo para manter a saúde de idosos, como dona Natalina. Aos 93 anos, ela precisa das doações para seguir firme na caminhada. Eu compro sempre toda a minha comida que eu ponho no prato. Não deixo no prato, nada no prato. Tem que comer, né? Tem que comer. Não pode faltar. Não, não pode. Senão ela fica fraca, não pode caminhar. Natal Solidário começou a campanha de arrecadação de brinquedos para crianças de comunidades carentes de Porto Alegre. A ação é promovida pela Prefeitura da Capital em parceria com a iniciativa privada. A campanha beneficia crianças atendidas por mais de 90 entidades sociais cadastradas na Prefeitura da Capital. No ano passado, foram quase 6 mil crianças que receberam presentes de Natal. Este ano, mais gauchinhos podem ganhar brinquedos. O desafio que nos colocamos este ano é ampliarmos o volume de brinquedos arrecadados para que a gente possa, lá na ponta, através das nossas entidades convenhadas, com critérios muito tranquilos, realmente fazer com que os presentes cheguem às crianças que realmente precisam. Os pontos de coleta dos brinquedos podem ser acessados no site da Prefeitura. E atenção, gremistas e colorados, as doações também serão recebidas no próximo Grenal, dia 22, no Beira Rio. Pois olha, vamos deixar Porto Alegre mais feliz neste Natal. Essa campanha de arrecadação de brinquedos para as crianças carentas de Porto Alegre já é um sucesso há muito tempo. E agora, com o bonito iruguelho de padrinho, mas que bárbaro, vai bombar. Capricha aí, vamos participar. E o assunto agora é educação. Um livro distribuído em escolas públicas ensina a matemática de um jeito diferente. Os alunos participam de uma oficina para saber, afinal de contas, como é esse método diferente, sem decoreba e que ensina a multiplicar. 3, 2, 6. Embaixo, qual era o número bonitinho? 50. 50 mais 6? 6. 7. A ideia de ensinar a multiplicar na ponta dos dedos é dessa economista. Ela aprendeu o método com a avó e agora repassa o aprendizado, promovendo a oficina e distribuindo o livro que escreveu sobre o assunto. Eu tive uma experiência muito feliz de aprender as tabuadas do 6 ao 9 com a minha avó, Esther. E, desde que eu aprendi esse método, eu nunca errei conta e para quem eu passei, eu sei que ajudei bastante. A tabuada na ponta dos dedos é certo, estimula a memória e o raciocínio. E mais do que isso, ensina algo fundamental para a vida toda. A criança tem que entender o processo, o que é a matemática, o que é a multiplicação, a divisão. A multiplicação nada mais é do que a adição, né, de parcelas iguais. Então, eles têm que entender isso. A gente está ansioso, esperando essas renovações na matemática, né. Nós falamos o que nós temos! Temos! Domingo, 15 de novembro, é feriado. Lembramos os 126 anos da proclamação da República. E a reportagem da TV Cultura do Vale mostra que, no momento de crise das instituições políticas, o resgate da história republicana pode ajudar a compreender os desafios que se apresentam para a democracia. As aulas de história não falam apenas do passado, mas também do presente. Essa turma da escola José Pedro Steygleder está estudando a proclamação da República. E o assunto está chamando a atenção dos jovens. Além de se interessarem pelo passado, os estudantes relacionam os fatos com o presente. Eles têm muito interesse sobre isso, porque se fala muito sobre o sistema político no Brasil, se fala em crise política, e quando a gente vem falando que, olha, as coisas não são bem assim, os políticos que estão aí, eles são marionetes, existe um sistema econômico, existem interesses econômicos por trás deles, e que eles se movimentam muito a partir desses interesses econômicos, para eles é uma descoberta. O professor explica para os estudantes o que é a proclamação da República. Em 1888, em virtude de muitas manifestações abolicionistas, da própria resistência escrava que aconteceu no Brasil, acabou a escravidão. quando termina a escravidão, os senhores de escravo rompem com o imperador, e o exército, então, que tinha se fortalecido muito com a Guerra do Paraguai, acaba tomando o poder. E o Deodoro da Fonseca, então, no dia 15 de novembro de 1889, proclama a República no Brasil. Estudar História é uma forma de aprender sobre o passado, de entender o presente e planejar o futuro. O professor Rodrigo usa essa frase para despertar o interesse dos alunos. E o retorno tem sido imediato. Eu acho importante para a gente saber de onde aconteceu as coisas e como está tudo hoje em dia. Eu acho que geral, né? Que tudo é importante e é a nossa história. Acho que um pouquinho de tudo, né? É que é bom saber do passado para poder saber o que fazer no presente, no futuro, né? Então, acho que um pouquinho de tudo. O senador Paulo Paim, do PT, confirmou que está estudando sair do Partido dos Trabalhadores. O anúncio ocorreu hoje pela manhã na gravação do programa Frente a Frente aqui da TV. Paim afirmou que sua saída do partido não está confirmada, mas que está decepcionado com os rumos tomados pelo PT. Não concordo com o fim do ano eu decido ou o PT volta para as suas raízes e vamos fundar um novo PT ou eu entendo que eu devo procurar o meu caminho, né? Para defender as causas. Questionado sobre qual seria a sua nova sigla política, o senador falou sobre os partidos com os quais tem conversado. Eu tenho dialogado muito com o PDT, com o PTB, com o PCdoB, com o PSB, com a Rede, com o PV e aí tem mais 20, digamos, novos partidos pequenos que gostariam, claro. O Frente a Frente vai ao ar no domingo às 11 horas da noite aqui na TV. Com o objetivo de tornar as eleições mais seguras, a Justiça Eleitoral está realizando o cadastramento biométrico. Nós vamos conversar com o Daniel Vobeto, secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul para saber mais detalhes sobre o assunto. Boa tarde, secretário. Tudo bom? Boa tarde. Quantos municípios gaúchos já passaram pelo cadastramento? Esse processo de cadastramento começou desde a eleição de 2010. Nós tivemos canoas naquele ano feito. Aí, para a eleição de 2012, nós tivemos... 2014, nós tivemos mais 182 municípios, totalizando 183. E, nesse ano, nós temos 140 municípios que estão passando por esse processo de revisão do eleitorado. Alguns já acabaram, outros estão começando e vários estão no curso desse processo ainda. Quais municípios que estão com o processo em andamento? São vários municípios, eu destaco Caxias, Pelotas, e aqui na região metropolitana nós temos Alvorada e Viamão. São os municípios que mais chamam a atenção da Justiça Eleitoral e que são o nosso maior desafio nesse momento. O cadastramento é obrigatório? Sim, ele é obrigatório. O momento que a Justiça Eleitoral decide que naquele município será feita a revisão do eleitorado, isso quer dizer que nós queremos que toda a população daquele município, todo eleitorado, seja cadastrado biometricamente. Então, quem não comparecer, ele é cancelado do cadastro. Então, por isso que é importante que as pessoas compareçam e não deixem para o final desse comparecimento. as quais as consequências do cancelamento? A pessoa deixa de votar, deixa de ser eleitor, então, se precisar de alguma situação, algum empréstimo bancário, algum financiamento, concurso público, matrícula em universidade, escola pública, uma série de situações a pessoa não consegue fazer porque não tem a sua situação eleitoral regularizada. É mais importante que a pessoa deixe de votar. Então, passa a eleição, que nós teremos ano que vem e a pessoa não poderá votar. E como está a procura, então, das pessoas nesses lugares onde está ocorrendo o cadastro? Isso varia muito de lugar para lugar. Há vários municípios onde o processo está transcorrendo com absoluta normalidade. Em Caxias do Sul, a gente tem um bom comparecimento, já passamos da casa de 1.500 atendimentos por dia. Em Pelotas, a população tem respondido muito bem ao chamamento onde o agendamento tem funcionado. É um município que atende exclusivamente por agendamento e lá as pessoas estão atendendo esse agendamento. O nosso problema tem sido em Alvorada e Viamão, cidades que nós já imaginávamos algum tipo de dificuldade por serem municípios dormitórios de Porto Alegre. Então, há alguma dificuldade até de meios de comunicação próprios. Então, o espaço em imprensa própria é mais difícil. As pessoas saem durante o dia para trabalhar em Porto Alegre e voltam quando o expediente já encerrou. Tem algumas dificuldades que as pessoas têm. Mas eu queria chamar a atenção assim, no dia 16 de março é o prazo final para o atendimento desses municípios. É uma quarta-feira. Eu tenho certeza que ou no dia 16 ou no dia 15 muitas pessoas acharão um tempo para irem àquele local que é o cartório eleitoral da cidade para buscar o atendimento e ficarão horas numa fila. Então, é muito melhor que as pessoas procurem esse tempo agora. Nós temos uma capacidade de mais de mil atendimentos por dia em cada um desses dois locais. E o atendimento agora está chegando numa média de 500 por dia. Então, há uma capacidade ociosa muito grande que faça com que quem procure o serviço nesse momento não tenha nenhuma fila, tenha toda a facilidade para atendimento agora. Então, quem deixar para depois, embora o prazo final esteja muito longe ainda, vai ter problemas muito sérios. Bom, e como é feito o agendamento? O agendamento. O site do TRE tem uma opção de agendamento que funciona para todos os municípios do Estado. Lá o eleitor escolhe o município onde ele quer ser atendido e aí ele escolhe a data de atendimento. Se ele escolhe uma data muito distante, o sistema do TRE inclusive avisa a pessoa quando chega mais perto daquela data de que está chegando o momento do atendimento. Existe um... Onde é que o eleitor pode procurar essas informações? O site do TRE é www.tre-rs.jus.br Então, na capa do nosso site há informações sobre o cadastramento biométrico, a questão do agendamento e quais são os municípios que têm esse atendimento obrigatório. Não é só esses quatro que eu citei, tem mais 136 municípios no Estado que têm esse compromisso de até o final de março nós termos todos os eleitores cadastrados. Está certo. Então, nós conversamos com Daniel Vobeto, secretário de tecnologia da informação do TRE aqui do Estado. Muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo espaço que eu concedi ao TRE. Obrigada. E uma correção. O programa Frente a Frente com o senador Paulo Paim vai ao ar na próxima terça-feira, dia 17, às 10 horas da noite, com representação então no domingo, dia 22, às 11 da noite. Depois da chuva, a previsão é de muitas nuvens e algumas aberturas de sol em Uruguaiana, na fronteira oeste. Faz 27 graus. Em São Borja, os termômetros ficam na marca dos 30. Ainda chove forte na região. Em Alegrete, o tempo volta a abrir. A máxima chega aos 29 à tarde. Veja a seguir. Porto Alegre sedia o primeiro encontro pela paz. E daqui a pouco, estudante produz audiolivro que torna acessível a crianças com deficiência visual clássicos da literatura mundial. Apoio House On O Home Store Apoio House On Apoio House On O Home Store Apoio Na região da campanha, o tempo fica parcialmente nublado nesta sexta-feira. A máxima atinge os 29 graus. Muitas nuvens em pelotas. Os termômetros marcam 28 graus. Em Rio Grande também há períodos de maior nebulosidade e máxima de 28. O assunto agora aqui no Canal Aberto é esporte. Esporte é com Farid Hermano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos telespectadores do Canal Aberto. Nesta sexta-feira destacamos a final da Supercopa Gaúcha que tem transmissão ao vivo e com exclusividade aqui na TVE. Na primeira partida, vitória do São José 1x0 fora de casa, o Josequinha jogou fora de casa com o gol do Diego Torres. Agora o São José joga em casa e tem a vantagem. O clássico São José e Cruzeiro é o tradicional Zecruz e vale uma vaga na Série D em 2016. Esse jogo vai ser transmitido ao vivo, repito, com exclusividade pela TVE neste domingo às quatro da tarde, direto do estádio Passo da Areia. É a TVE prestigiando o futebol do interior, depois do Brasil de Pelotas, do Caxias, do Juventude, do Lajadense. Agora é a decisão da Supercopa Gaúcha que você confere aqui na TVE, o canal de todos os esportes. E no canal aberto nós recebemos o Glaylton Winkler, diretor de esporte e cultura da SERGS, Associação dos Cegos do Estado do Rio Grande do Sul. Neste final de semana acontece o segundo Grand Prix Infraero de Judô. Glaylton, boa tarde, prazer em tê-lo aqui no canal, eu ia dizer o TVE Esporte, o TVE Esporte amanhã, duas da tarde, no canal aberto. Boa tarde, Farid, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. Fala um pouquinho a respeito dessa competição tão importante que nós vamos ter aqui no Rio Grande do Sul. Bom, pela primeira vez, Porto Alegre vai receber uma competição de Judô paralímpico, né, desse porte. O Grand Prix Infraero de Judô pra Cegos, né, etapa final, porque são duas etapas por ano, né, então, ele vai contar com cerca de 170, 180 judocas de todo o país, deficientes visuais, né, que, desde o nível iniciante, e também vai contar com atletas da seleção brasileira paralímpica, né, no que tange a nossa equipe, a Sergis aqui, ela conta com 16 atletas nessa competição, ela já tem um histórico de vários troféus na categoria iniciante por equipe, né, e é bem importante, vai ter a presença de vários atletas da seleção, como o Tenório, que já foi várias vezes campeão paralímpico, nós temos a nossa atleta, que é a Luísa Oliano, que foi terceira colocada no Parapã agora, este ano, em Toronto, no Canadá, então é uma competição num porte de nível nacional que Porto Alegre vai receber. Nós vamos ter a presença do ministro do esporte, o Jorge Hilton, que vai estar entregando kimonos e tatames, é isso? Sim, segunda informação que eu tive ainda ontem, a presença dele, sim. Certo, esse Grand Prix, ele pode ainda ser classificatório visando a Olimpíada ano que vem no Rio de Janeiro? Assim, já existe uma equipe treinando da seleção brasileira paralímpica de judô, mas ainda existe algumas possibilidades de quem for bem classificado ou tiver um bom desempenho, porque toda a comissão técnica da seleção brasileira provavelmente vai estar aí também. e também a etapa final, sempre a segunda que acontece no final de cada ano, ela é classificatória para a Bolsa Atleta Federal, que o Ministério do Esporte oferece aos atletas. Lailton, nosso tempo hoje está um pouco mais curtinho, mas eu quero agradecer a tua presença, te convidar já para participar nos próximos sábados do TVA Esportes, sempre às duas da tarde, para que tu venhas falar um pouco mais da Associação Gaúcha de Cegos, e para falar desse esporte tão extraordinário que é o judô e essa prática que nós temos uma tradição forte aqui no Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela tua presença, viu? Eu que agradeço, Farid, agradeço a oportunidade e é sempre bom demonstrar que a pessoa com deficiência pode ir bem longe e através do esporte. Ok, obrigado. Amanhã, duas da tarde, não esqueça, tem TVA Esportes e no domingo, quatro da tarde, São José e Cruzeiro exclusivo aqui na TVA. Pinóquio, Branca de Neve, Três Porquinhos, Histórias que fazem parte da infância de quase todas as crianças. Quase todas, porque para algumas as histórias escritas nos livros não são tão acessíveis assim. Pensando nisso, um aluno de produção fonográfica da Universidade Católica de Pelotas no Sul do Estado teve a ideia de elaborar um audiolivro para apresentar esses contos clássicos para as crianças com deficiência visual. Confira na reportagem da TV UCEPEL. Precisando fazer o trabalho de conclusão de curso, Julião Moura teve a ideia produzir um audiolivro para crianças deficientes visuais. A recompensa é muito satisfatória desse trabalho e eu tive agora como ideia no meu trabalho de conclusão pela Católica fazer um audiolivro. Ele é com histórias infantis que são clássicos da literatura infantil como a Branca de Neve, os Três Parquinhos, Pinóquio. Achei bárbaro assim, né? Me surpreendeu pelo tema, pela ideia, né? Porque é uma coisa diferente. E ninguém melhor para ajudar o Julio nesse trabalho do que os alunos da escola Luiz Braile. Dois cantos deles, que eles têm um grupo de canto e juntos trazer o grupo deles para juntar as histórias infantis. Os nossos alunos, desde o primeiro momento que eles souberam do convite do Julio para estar participando desse audiolivro, eles ficaram muito felizes porque eles gostam muito de cantar. Eu achei muito bom porque é uma coisa que valoriza o trabalho deles, né? Eles ensaiam, eles estão sempre preparados para cantar e tal. E hoje mesmo ela estava bem ansiosa assim para vir, né? Para participar da gravação. A ideia do Julio possibilita o acesso a algo que não era tão fácil de ser encontrado. Eu gostava muito de ver televisão, não ouvia rádio. Hoje eu me entendo muito nas notícias pelo áudio. Então livros pelo áudio seriam ótimos, né? Coisas que praticamente não tem. A partir de agora o trabalho entra em fase de masterização e o audiolivro deve ficar pronto no final desse mês. O audiolivro vai ficar disponível para uso da escola Luiz Braile de Pelotas, mas a ideia é também comercializar o livro e reverter a venda para a instituição. E a Feira do Livro de Porto Alegre é o tema do TV Repórter desta semana. No domingo o programa apresenta um balanço do evento deste ano. Bem-vindos à 61ª Feira do Livro de Porto Alegre. 17 dias no coração da Praça da Alfândega de Porto Alegre e a cultura do livro invade a rotina de milhares de gaúchos e visitantes. O TV Repórter está aqui onde transitam estes leitores para mostrar como foi a 61ª Feira do Livro de Porto Alegre. Um pouco de história da movimentação nas bancas. Uma boa oportunidade de encontrar uma boa obra a um preço razoável. Das discussões sobre o mercado livreiro. Qual é a maneira de conquistar mais leitores escrevendo melhores livros. E muitos bons motivos para ler. O TV Repórter vai ao ar neste domingo às 10h30 da noite. Ocorre desde ontem no Parque da Harmonia em Porto Alegre o primeiro encontro pela paz. O objetivo do evento é difundir a paz, a fraternidade, o amor e a caridade através do poder da oração. Uma oração pela paz das nações. Esse é o objetivo do encontro que reúne religiosos, peregrinos e pessoas de diferentes credos, etnias e culturas em Porto Alegre. As intenções das orações foram para a crise dos refugiados da Síria, principalmente as crianças daquele país. Nós temos peregrinado por muitos países da América Latina, Centro-América e Europa propagando, difundindo o poder da oração. O poder da oração para restaurarmos em nós o nosso contato com o divino para que possamos equilibrar espiritualmente a vida que temos, que normalmente está muito enfocada nas questões materiais. Este estudante colombiano acompanha o grupo ecumênico pelo mundo. Ele não tem religião específica, mas acredita no poder da oração. O poder da oração é a gente afirmar o bem, sabe? Afirmar o poder do bem das nossas vidas e no planeta, a redenção do planeta. A vigília terá sequência nesta sexta-feira na Casa do Gaúcho no Parque da Harmonia a partir das seis da tarde. As orações serão dedicadas às vítimas das enchentes no Estado. O Canal Aberto volta na segunda-feira à uma da tarde. No programa você vai saber mais sobre a PEC 215, que trata da demarcação de terras indígenas. E também o balanço de editores, livreiros e editores da Feira do Livro de Porto Alegre que encerra neste domingo. Bom final de semana, até segunda. Até segunda-feira, uma boa tarde. Tchau.